Eu amei uma menina no riso da mocidade, Alva esbelta e bonita com 15 anos de idade. Começou com lealdade, mas não foi até o fim, Resolveu deixar a mim, sem haver necessidade. Judas beijou você falso, ela também fez assim, Pois depois de muitos beijos, resolveu deixar a mim. Deixou de um jeito ruim, tristônio e desconsolado, Como um desaventurado por esse rondão sem fim. Ela jurou entre cruzes que seu amor era meu, E eu também lhe jurei de beijar no rosto seu. Seu retrato apareceu no bolso da minha calça, Feição da mulher mais falsa que a natureza deu. Seu pai me ofertou um baililá mesmo em sua guarida, A onze do mês de março e pra mim foi data perdida. Porque aquela fingida com lábios de falsas cores, Pintou as maiores dores que eu tive na minha vida. Convidado eu cheguei cedo e fiquei fora do festim, Porque vi ela amando um cara feio e ruim. Uma amizade sem fim e uma liberdade louca, Beijando na dita boca que foi beijada por mim. Na hora que eu avistei e comecei logo a tremer, Chamei ela pra dançar e ela não quis nem saber. Eu fiquei pra não viver, suportando esse segredo, Como quem estava com medo sem ter jeito pra correr. Ninguém avalia a dor que o meu peito sentiu, Meu coração ficou trêmulo, minha feição decaiu. Minha boca não sorriu, não dancei o eiei, Com vergonha só porque quem eu mais quis me trair. Minha boca não sorriu, não dancei o eiei, Com vergonha só porque quem eu mais quis me trair.